O que é isso? Não querem meu ouvido, desduvido, duvido, duvido Inventa que tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me dar moral que tá quase fazendo as malas Que vai pra Curitiba, vai tentar a vida e não ir embora Seria errar de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir, fugir de mim Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pera a falta de um grande amor Pois é Para de dar na trave com teu sentimento De mascarar desculpas com esse argumento Isso não é legal pra uma mulher inteligente de um metro e setenta e três Pois é Por mais que esconda os teus anseios Tá deixando aflorar teus devaneios Sua boca diz não querem meu ouvido Desduvido, duvido, duvido Inventa que tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me dar moral que tá quase fazendo as malas Que vai pra Curitiba Vai tentar a vida e não ir embora Seria errar de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir, fugir de mim Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer que acabou E vê se consegue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Tenta me deixar sozinho Faz sentir na pele a falta de um grande amor Pois é